E aí DJ Pedro, é o V7, é o Jãozinho VT e o Lelê JP Aí, hoje é sem estresse, e sexta-feira? Sexta-feira eu tô como? É sexta-feira e tudo acontece, e hoje é sem estresse de peão pela quebrada Então esquece, não salve nos moleque, que o foguetão é flash, CBR, multistrada Coloca o cap, sentido zona oeste, elas lutam igual chiclete, hoje eu não quero nada As bandida é cheque, se é baile então promete, ela joga pro set, só que eu tô de carenada Não grita, aí! Nós tá sorrindo, nós tá sorrindo, nós acelera sempre sexta, sábado e domingo Nós tá sorrindo, nós tá sorrindo, nós acelera sempre sexta, sábado e domingo Nós tá sorrindo, nós tá sorrindo, nós acelera sempre sexta, sábado e domingo Nós tá sorrindo, nós tá sorrindo, e aí DJ Pedro, passa a visão, e aí Jãozinho Sábado Mas nada mudou não, vou dar um pião Ligo os ascortes, liga a união mil grau E a quarenta e seis, pra ficar magal Dois nove nove no painel, faço meu papel Unica coisa que eu vejo é as nuvens no céu Vou curar minha ressaca com Jack de Mel O domingueira na quebrada, os menor tá no jet Ou já sacou do foguetão, torpedão da F O ritmo olha o traje dos moleque Porém da Tommy e no pé o Fleck Jack Se o destino é bailão, nós que faz o pião Fatiando com a mão, enquanto ela joga A banca dos irmão, roda o copão Na falta de atenção, ela começa a provocar Com a mão no joelho, ela pensa que manda beijo Diz que seu maior desejo, é se envolver com a tropa Pra dar um rolé de motocard Nós tá sorrindo, nós tá sorrindo Nós acelera sempre sexta, sábado e domingo Nós tá sorrindo, nós tá sorrindo Nós acelera sempre sexta, sábado e domingo Nós tá sorrindo, nós tá sorrindo Nós acelera sempre sexta, sábado e domingo Nós tá sorrindo, nós tá sorrindo Nós acelera sempre sexta, sábado e domingo Mais uma do DJ Pedro É só ritmada, figura é só pancada Sabe quem é não porra, é o funk da quebrada